A Polícia Militar, por meio do 9º Batalhão em Araguatins, na região norte do estado, divulgou o balanço de produtividade com o comparativo das ocorrências registradas pela unidade nos meses de janeiro a dezembro de 2021, com relação ao mesmo período do ano de 2020. No quadro, os indicadores apontam uma redução nos crimes em 2021 em relação a 2020. A queda foi de 50% para roubo de veículos, 52% para furto em residência, violência doméstica, a diminuição foi de 65% e homicídios caiu 4,4%. De acordo com a mesma tabela, o 9º Batalhão fechou o ano de 2021 com uma produtividade de 771 atendimento em geral. Dentre esses números, conta 551 prisões realizadas, 54 apreensões de arma de fogo e arma branca e 90 pessoas atuadas em termos circunstanciais de ocorrência. Segundo o comandante do 9º Batalhão, Major José Mário Carvalho, os resultados são frutos das ações desenvolvidas pela Polícia Militar na região, através do esforço de cada policial militar, com o apoio de outros órgãos ligados à segurança pública e à parceria da sociedade em geral.